A Eurocidade de Serveira Tominho recebeu hoje o Gladiator Race Junior, uma prova de obstáculos para diferentes cidades, organizada no âmbito do orçamento participativo transfronteiriço. Acima de tudo é bom para reforçar os laços de ambas as margens e é um prazer estar aqui e participar nestas atividades. Os nossos meninos ficaram logo todos entusiasmados quando souberam desta iniciativa e aqui estão a marcar presença. Estão bem para incentivar os nenos a jogar e a fazer deporte e a passar um dia com mais nenos e a passá-lo bem. Eu acho que é uma excelente ideia e realmente reforça os laços que cada um de nós tem com a sua equipa. Eu pessoalmente já realizei provas de obstáculo anteriormente e sempre gostei da experiência, então isto é uma mais-valia e fica sempre na memória. Eu acho isto incrível, é uma coisa que dá para juntar as pessoas todas e trabalhar todos em grupo a passar estes obstáculos que ganhas experiência, uma grande experiência de amizades também e põe coisas mais fortes entre nós todos. Acho que é importante haver estas provas principalmente para confraternizar-nos todos em grupo. Eu, por exemplo, estou com a minha equipa, a Pedalarte e também a Cerbeira de Tomingo, que é entre Cerbeira e Espanha. Acho importante. Com participação gratuita, o evento realizou-se no espaço Fortaleza de Goiã e contou com atividades desportivas baseadas nos jogos tradicionais, mas também em desportos mais atuais. Um êxito de uma atividade em que temos aqui crianças, em que temos jovens, em que temos famílias portuguesas, espanholas, ou seja, de Cerbeira, de Tomingo e que estão aqui a viver, como conseguem perceber em conjunto, a partilhar o nosso rio, que é aquilo que nos une. E, portanto, acho que é uma atividade fantástica e que nós queremos continuar a trabalhar a nossa juventude com mais atividades como esta, como é outra. O Ladiator Race Jr. é uma jornada pensada para cativar a juventude de ambos os conselhos, a desfrutar de um dia em família ou na companhia de amigos, praticando desporto ao ar livre, de forma divertida e original.